Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Zendescripto, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico da Aishiba Rapaz, é o seguinte, nós demos uma olhada aqui no gráfico dela, nós estamos no gráfico de 30 minutos Então, a banda de Bollinger aqui, a banda de Bollinger, ela se fechou, galera, e quando isso acontece, ela pode, ela pode, ela pode, rapaz, é o seguinte, fizemos uma projeção de fibonacci aqui, ela está querendo respeitar isso aqui Ó, ela está fazendo um fundo mais alto que o outro, ela fez um fundinho aqui, agora ela fez esse fundo aqui E as bandas de Bollinger estão se fechando, né galera? Ela passou para a parte de cima aqui da banda de Bollinger Então, eu estou vendo que está entrando uma escomprinha aqui, tá? Está entrando uma escomprinha aqui E é o seguinte, pessoal, eu fiz uma projeção pegando esse fundo, eu estou com o fundo, o 100% de fibo está aqui, tá? Ela pode vir buscar esse 100% de fibo aqui, né? Mas, se a gente for olhar a trolha do Rook, aqui, né? Olha só, isso aqui não tem resistência aqui, galera, tá? Isso aqui não tem resistência aqui, ó Isso aqui, se ela der uma foguetada aqui, eu já vi acontecer isso Ela vem buscar para cá, já, ó Ela vem buscar para cá Então, tem essas zonas de fibo aqui, ó Tem essas zonas de fibo, que ela pode... Aqui é 100% de fibo, ela pode vir buscar até aqui também, ó Essa zona, tá? Essa zona, ela pode respeitar essa zona aqui de fibo também, ó Essa zona aqui, aqui é 100% Aqui é bem provável que quando as coisas melhorarem para ela, quando ela for listada É bem provável que ela venha bater aqui rapidinho essa zona E aqui é um suporte também E ela pode usar isso aqui já como... Ela é uma resistência e ela pode usar essa zona como suporte E daqui ir fazendo a escadinha, tá? Se bem que quando se trata de uma situação dessa aqui Ela não tem resistência aqui Então, ela, de repente, ela pode dar uma foguetada de volta para cá, com essa zona Né? E aqui, se a gente for olhar aqui... Vamos diminuir o tempo Para a gente ver aqui em 4 horas Vamos supor que em 4 horas, se a gente for dar uma olhadinha aqui no estocástico Olha aqui como é que está a situação desse estocástico Totalmente sobrevendido o estocástico Ó Né? Totalmente sobrevendido Aqui, olha Pode ver que ela está entrando uma exaustão Ela está entrando uma exaustão de tanto de venda E pode ver que já começou a entrar uma comprinha aqui, ó Ela está entrando uma exaustão de venda Né? Aqui, ó Assim, 4 horas E pode ver que está surgindo aqui também Mais um scandal verde aqui e tal Está surgindo umas comprinhas Então Olha aqui como é que está aqui, ó Isso aqui Totalmente sobrevendido o estocástico Isso em 4 horas Então Esse fundão aqui Esse fundão que nós estamos vendo aqui, né? Esse fundão Isso aqui é o fundo do poço Ainda tem mais do que cair? Tem Mas vai cair? Não se sabe Sabe-se que ela já está fazendo um fundinho mais alto que o outro Aqui que eu observei Então A sangria É como se a sangria já está estancando Tá? É como se a sangria já está estancando Mesmo porque ela derreteu Ela vendeu Foi vendido um milhão de dólares Né? Foi vendido um milhão de dólares Tá? Então se nós Aqui no Twitter Vamos ver aqui no Twitter Deixa eu ver aqui Alguma coisa aqui no Twitter Se ela postou alguma coisa agora De novidade Aqui ela fala da Coimart Cap Né? Que ela já Na CMC Ela já preparou as fichas Já mandou pra lá O que ela fala Do gerador de imagem Que estão trabalhando Gerador de imagem A renúncia do contrato É justamente Ela está se preparando Ela está se preparando aqui Para entrar na Coimart Cap Então está esperando justamente Uma decisão lá da Da Coimart Cap Está esperando essa resposta de lá Né? Da Coimart Cap Então ela Como ali Aqui no gráfico Ela não tem resistência Se ela for listada Na Coimart Cap E aqui Nesse gráfico E aqui Nessa Nessa coisa Não tem resistência Aqui, né? A única resistência Que tem esse topinho Aqui E de repente Se entra um volume Muito alto De compra Aqui Se a galera Andar em peso Né? Toda vez que é listado Ela dá o Ela vai pra cima Né? De repente Ela pode voltar pra cá Essa zona Que aqui Não tem uma zona De resistência De venda Aqui, né? De resistência Aqui no caminho Não tem ninguém preso Aqui Aí ela pode voltar Pra cá Rapidamente Aqui pra cima Então só esse Essa pernada Que ela pode dar Daqui Né? Eu aproveitei Pra 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 Me reposicionar Né? Ó, 74% Só essa subidinha Aqui 74% Então Então é isso Né, pessoal? Esse aqui É a Shiba Né? Estamos aí Na expectativa Esperando uma listagem Uma listagem Na CoinMarketCap E é isso aí, pessoal Se inscreva no canal Deixe o seu like Vamos que vamos Fui